O Rádio Palmeira dos Índios, a voz. Minha gente, um grande abraço para todos, para os colegas de rádio, principalmente. O pessoal da Mite Esportiva, nós estamos vivendo agora, com muita saudade, sete anos do desaparecimento de Josmar. Um grande profissional, um colega aqui, um dos radialistas de maior prestígio da história do Rádio Palmeira dos Índios. Esse momento de tristeza e alegria. E tristeza ter a sua falta por não estar conosco aqui. E de alegria, por exemplo, poder comprovar que Josmar foi outro talento de Palmeira dos Índios, não só do rádio aqui de Palmeira, mas do rádio da região. Combativo, inteligente, criativo. Fez uma carreira muito bonita e, infelizmente, já não está conosco. Mas eu tenho por Josmar um carinho muito grande. Eu não tive o prazer de trabalhar com ele em uma equipe esportiva. Nas amizades nos encontravam sempre. E quando encontraram, era uma festa, ele tinha por mim uma admiração muito grande. E eu, por exemplo, também. Fiquei muito triste na época em que sofreu seu falecimento. E estou muito feliz agora. Por quê? Porque estou vendo a família resgatando esse nome de prestígio, de peso, na história do Rádio Alagoa. Josmario, o rádio de Palmeiras, principalmente, é um antes e outro depois de Josmario, que foi um radeirista completo. Não só como âncora, como âncora, e também como narrador esportivo. Sem histórias engraçadas dele, não aconteceram comigo. O Marcelo Rodano, por exemplo, me conta que ele chegava no estádio, em cima da hora, para transmitir, ficava lá embaixo, chupando um picolé, e ia sair um louco lá em cima para ele entrar. E a gente chegava com uma carteira de cigarro, abria assim e fazia a escalação, uma carteira de cigarro, no papel. E fazia uma transmissão belíssima. Eu já sou diferente. Eu chego muitos anos, preparo tudo. Se eu fizesse isso, eu não tenho condição de fazer assim. É tal equilíbrio que ele tinha emocional. É a capacidade de improvisação. Então, para a família, para os amigos, o meu abraço é a saudade, o carinho e o respeito. E a satisfação por ter tido em Alagoas um radialista do quilato do Josmário. Um grande, um grande profissional que deixa muitas saudades. Um abraço. Josmário de Araújo Silva nasceu em Palmeira dos Índios, interior de Alagoas, no dia 30 de dezembro de 1948. Filho da professora Herotildes de Araújo Silva e do pedreiro José Pedro Silva, de família humilde, foi criado com muita dignidade. Iniciou seus estudos na Escola Estadual Almeida Cavalcante. Em seguida, estudou na escola da professora Ananete Lima de Macedo, no Colégio Pio XII e no Colégio Estadual Humberto Mendes. Casou-se em 1973 com Maria das Graças Duarte Silva, com quem teve três filhas, Graciele Duarte Silva, Graziane Maria Duarte Silva e Gabriele Maria Duarte Silva. Sua vida profissional no rádio teve início em 1971 na Rádio Educadora Sampaio AM, onde trabalhou por 23 anos. Trabalhou também nas principais emissoras alagoanas, nas cidades de Penedo, Arapiraca, Santana do Ipanema e Palmeira dos Índios. Ele chegou a atuar ainda nas Rádios Meridional AM e Jornal AM, ambas em Garanhuns, interior do estado de Pernambuco. Ele inaugurou as Rádios Delmiro AM e FM, ambas em Delmiro Gouveia, Sertão de Alagoas. Em 1996, retornou à sua cidade natal para comandar o programa A Vez do Povo, na Rádio Palmeira FM, recém-inaugurada. Josmário Silva era um profissional completo. Atuava em várias áreas dentro do rádio, desde programas jornalísticos até narração de jogos, uma de suas paixões. Marcado pela irreverência e tiradas, certo dia realizou transmissão do programa A Vez do Povo diretamente do cemitério São Gonçalo, numa sexta-feira, 13, no intuito de entregar kits de proteção aos couveiros. O nosso querido Jaime, que tomou as camisas da JR Esportes, também colaborou, uma camisa da JR Esportes e uma capa de chuva. Josmário reuniu no seu programa parceiros para fazer a doação de kits para os couveiros. Porque na época, eu fiz uma reportagem lá no cemitério de Pombolho dos Índios, os couveiros estavam trabalhando sem nenhum tipo de proteção, sem máscara, sem capacete, sem botas, sem luvas, sem roupa adequada. E Josmário, quando soube disso, se sensibilizou e disse, vamos, já que o poder público não está fazendo sua parte, nós vamos fazer a nossa. Atuou como integrante do Sindicato dos Radialistas Profissionais de Alagoas e da Associação de Cronistas Desportivos de Alagoas, a CDA. Recebeu várias homenagens e prêmios ao longo de sua vida profissional. Em 1994, por exemplo, recebeu em Salvador, na Bahia, o troféu Bola de Ouro, concedido pela FIFA como melhor cronista desportivo do ano. Em 2006, ganhou o prêmio Odete Pacheco como um dos melhores radialistas do Estado. Em 2007, último ano de sua vida, recebeu a comenda Luiz Bayron Passos Torres na festa dos ex-alunos e ex-professores do Colégio Pio XII. Ao longo de sua carreira, construiu amizades dentro e fora do rádio. Bem, falar do saudoso Osmar de Silva realmente dispensa comentário, né? Pois trata-se de um patrimônio do rádio palmeirense, do rádio alagoano, do rádio nordestino, porque não dizia do rádio brasileiro, né? E eu tive imenso prazer de ser lançado no rádio aqui em Palmeiras dos Índios, na década de 1980, pelo então saudoso Josmário Silva. Então, o que aconteceu? Com o aval, com a data vênia do Josmário Silva, e eu já entrava justamente com a bola toda, né? Porque o Josmário era exatamente o grande nome aqui do rádio, do interior de Alagoas. Porque o Josmário Silva, amigos que estão nos acompanhando, era um radialista completo. Porque quando uma emissora de rádio poderia contratar um profissional do Pilate, do Josmário, era muito bom, porque o Josmário Silva era narrador esportivo, era comentarista, era repórter, era noticiarista, era animador de estúdio, ou seja, um profissional completo, diferenciado, e que naquele tempo, e até hoje mesmo, não se tem, ou é difícil de se aparecer, de se conseguir. E o Josmário tinha todos esses dões, além também do dom da oratória. Primeiramente, agradeço a Deus o lançado no rádio, e através do Josmário Silva aqui na Terra, eu continuei fazendo o rádio. Bom, falar de Josmário é fácil, porque nós tivemos uma convivência durante vários anos na Rádio Sampaio, e essa convivência fez com que nós transformássemos isso em uma amizade. E ele sempre me ajudou em algumas dificuldades. Um exemplo foi na Copa de 98, eu estava prestes a receber um convite para ir à Copa, na Rádio Gazeta. Mas tinha que conseguir uma passagem, e essa passagem estava difícil. E a Rádio Sampaio, o Gileno, abriu espaço para mim, mas não dava a condição. E o Josmário chegou e disse para mim, olha, você vai para a Copa, se a Rádio Sampaio arrumar o dinheiro, eu arrumo aqui da Palmeira FM, nessa época ele estava trabalhando na Rádio Palmeira FM, eu arrumo o dinheiro e você vai para a Copa. Mas depois eu resolvi conseguir através da Rádio Sampaio, dos patrocinadores, e fui. Mas ele disse, você vai e vai dar boletim todo dia para o meu programa, na Rádio Palmeira FM. E ele era aquele cara que topava tudo, eu lembro que um certo dia eu recebi um convite para ir, dois convites, um ele foi, o outro não foi. Um era a festa da CDA em Maceió, e o Josmário Fazenda é bom de álice e disse, eu vou. Vamos, tu vai lá, não vou. E aí ele foi comigo, saí, peguei ele quatro horas lá na porta do hospital, direto para Maceió. Chegando em Maceió, a primeira coisa é sentar no restaurante e estragar uma dose de uísque. Bom, Josmário, bebê uma hora, dez, três, 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 não, é só uma, e uma. E assim era a vida, então o Josmário curtia a vida, ele sempre gostou de participar. Além disso, seu trabalho está imortalizado nos discípulos que aprimorou os diversos meios de comunicação. Olha, são sete horas mais vinte minutos, eu gostaria de saber por onde anda o meu repórter. Era assim que Josmário fazia, né, o seu programa jornalístico, com muita sinceridade, e Josmário, tudo dele ele falava na cara, não tinha aquele negócio de montar um programa de rádio para fazer. Eu tenho honra em dizer que fui repórter de Josmários por duas vezes. né, fui repórter dele por duas vezes, na mesma emissora, tanto na rádio, na palpina FM, por duas vezes. E Josmário me ensinou bastante na vida, né, como repórter, e ele sempre dizia para mim, brigava muito comigo, mesmo que a minha reportagem fosse ótima, para ele não estava valendo nada. E ele chegava e dizia para os outros, olha, eu tenho um bom repórter, mas para mim ele dizia, você, para mim ainda está lá embaixo, precisa aprender mais. E certa vez, e até me encabulei com ele, né, e a gente começou a discutir, e aí ele disse, olha, você está pensando que eu quero você em Palmeira FM, Sampaio, Gazeta, não, eu quero você na Globo, eu quero você no SBT, na Record, é para isso que eu quero. Então, ele tem uma preocupação muito grande com os seus repórteres. A dona do Estadão Alagoas, o portal Estadão Alagoas, aqui, a região Palmeira dos Índios, né, a Graziana Duarte, tem tudo de dar cara aos costumes e a forma de ser de Josmário Silva. Então, herdou, né, deixou alguma coisa aí, que foi a Graziana. Mas aí, a gente faz aqui essa homenagem, né, de coração mesmo, e só deixando muita saudade, muita lembrança do nosso querido Zuma. Valeu! Falar de Josmário Silva é uma coisa bem bacana. Josmário é um cara que era muito imediatista, né, e ele teve uma participação definidora no meu trajeto profissional, quando no dia 29 de setembro de 1995, uma sexta-feira, eu estava na casa do meu pai e recebi uma ligação do Josmário, perguntando se eu tinha disposição para estar no outro dia trabalhando em Damiro Goveira. E eu prontamente, sem titubear, sentei o convite e ele marcou para que no outro sábado pela manhã, no dia seguinte, no sábado pela manhã, eu estaria aqui em Palmeiras dos Índios, naquela ocasião eu estava em Damiro Goveira, e ele dizia que no sábado pela manhã viria viria me buscar. Eu esperei, ele disse que oito horas da manhã eu estaria na minha porta. Acontece que Josmário chegou seis e meia da manhã, vindo de Damiro Goveira para me buscar, e eu não estava pronto, obviamente, ele foi dar uma volta pela cidade e oito horas em ponto estava na minha porta, e assim me levou para Damiro Goveira. E a história de Josmário e Damiro Goveira, creio que tenha sido o ponto alto da sua carreira profissional, o momento mais áureo da brilhante carreira de Josmário Silva, eu acho que foi sem sobrevendor e de Damiro Goveira. Ele plantou um novo estilo no sertão, desde o estilo dos programas que ele fazia, não só na sua locução, mas como também os programas musicais. ele, por exemplo, na Damiro FM, ele implantou um programa chamado FMBB, ou Música Popular Brasileira, que ia ao ar das seis às dez da manhã, em pleno sertão de Alagoas, onde todos esperavam um forrozão, vamos dizer assim, nesse horário matinal. E com o seu estilo de locução sempre reverente, que todos nós conhecíamos, ele implantou um novo jeito de fazer jornalismo em Damiro Goveira, uma cidade que já tem um estilo político próprio. É muito bacana, é muito bom lembrar de Josmário. E é muito bom também a gente saber que esse fruto que ele deixou, a nossa amiga Graziane, está dando sequência a um trabalho nessa área profissional, na área de jornalismo, na área do rádio, na área de comunicação, que é como um vírus que a gente adquire ao longo da vida, a gente adquire e não consegue mais se livrar dele. O nosso amigo Zumba, a gente conhecia ele como Zumba lá no sertão, Josmário era Adriano Pereira, nosso companheiro de trabalho, e batizou ele de Zumba, porque ele tinha um estilo zumbi, dormia pouco, tinha um programa de sete da manhã, dormia tarde, e enfim, nós ficamos, apelidamos ele lá em Damiro Goveira, de Zumba Dede. Um abraço, grande Zumba, que Deus o acolhe, com certeza assim já o fez, descanse em paz, e que Deus te abençoe. E todos nós aqui ficamos aqui nessa lembrança maravilhosa daquele estilo irreverente de Josmário Silva de Cê. Um abraço, grande Zumba. Josmário de Araújo Silva, um alagoano palmeirense de uma inteligência admirável. Tive o prazer de trabalhar com um dos maiores comunicadores desse estado. Foi professor, mestre de muitos comunicadores, hoje, em atividade. Um homem de temperamento forte, de posições firme, caráter bastante reconhecido e respeitado, e com um português intocável, irretocável e corrigível. Josmário Silva gostava muito de Palmeira dos Índios. Essa terra era a grande paixão dele. Costumava dizer que o temperamento dele era muito forte, mas ele tinha um coração maior do que ele. Ele era assim. Josmário me ensinou muito. Eu sou comunicador, mas aprendi muito com Josmário, muitas vezes nas ruas, os macetes no microfone aberto, e nunca chegar comigo com o microfone desligado. A pergunta ser feita, e a pergunta que deveria ser feita, era aquela pergunta que a sociedade, a população, queria ouvir. Aprendi a ser um repórter sem ter medo. Um repórter destimido, mas muito atualizado. Ele tinha uma rede de informantes muito grande, que às 5h30 da manhã, ele praticamente sabia de tudo na cidade. Mas ele costumava perguntar aos repórteres novidades. E se o repórter dissesse que não, ele começava a dizer ao repórter tudo o que aconteceu naquelas 24 horas que passaram. E ali a gente tinha a sensação de que a rede de informantes deles, de colaboradores, era muito forte. E que a gente tinha que superar. Ele escolhia a equipe dele a dedo. E só trabalhava com ele quem se alinhasse àquilo que ele pensava e queria. Era o padrão Josmário Silva. Josmário não foi somente meu professor, meu amigo, mestre. Ele, antes de morrer, ele não chegou a batizar a minha filha, Maria Amélia. E ele era padrinho dessa menina. Infelizmente não conseguiu, porque não estarão nos planos de Deus, que ele participasse e pudesse ser meu compadre com vida. Mas eu considero assim, um compadre querido, que sempre cito como um exemplo de um homem de bem, de um homem que ajudou muitas pessoas, colocou muita gente no rádio, muita gente na comunicação. Josmário era também muito apegado à família. Josmário tinha os temperamentos dele. Mas o Josmário fazia questão e brigava muito pelos filhos que tinha. A Graziane, eu acredito, foi a que pegou a veia do pai. De gostar da imprensa, de ser da imprensa, de gostar da comunicação, de apurar os fatos, contar as histórias. De uma forma agora diferente. Ele era muito bom na oralidade, na fala. E a Graziane se especializou muito no jornalismo, na linguagem escrita. Mas pega sim o DNA do pai de comunicadores. Ele morreu amando o que sempre aprendeu a amar, que foi o rádio e ser radialista. Parabéns, Josmário Senhor. No dia 20 de novembro de 2007, o Rádio Alagoano perdeu uma das suas maiores expressões em função da brilhante trajetória construída. Se calava uma das vozes mais potentes, vibrantes e afinadas da história do rádio palmeirense, alagoano, nordestino e principalmente brasileiro. Mas se for pra correr perigo, que seja boa razão. Conte comigo que eu brigo se floresta a condição. Pra que a gente realize então aquela velha, mais sincera ambição. Conte comigo, eu te sigo, para enfrentar o castigo ou ter glórias de um campeão. Conte comigo, eu te sigo, para enfrentar o castigo ou ter glórias de um campeão. Conte comigo, eu te sigo, para enfrentar o castigo ou ter glórias de um campeão. Escute, amigo, um aviso, que te dou por precaução. Fui educado, antiga e prezo ter reputação. Mas conte comigo, eu te sigo, ao chegar a ter decisão. E não aceito recompensa, se a gente faz o que pensa.